E eu queria pedir que vocês abrissem o Evangelho de Mateus, capítulo 10, porque eu quero ler para vocês parte da estratégia de Jesus no que diz respeito ao nosso trabalho como cristãos, o trabalho prático. Veja bem, ele nos deu uma estratégia, uma estratégia de como nós podemos desenvolver um trabalho prático, como nós podemos expressar a vida de Cristo em nós. Como é que nós podemos continuar o ministério de Jesus, que um dia começou em nós. Quando nós nascemos de novo, não é verdade que a vida de Cristo tornou-se nossa vida? Portanto, se a vida de Cristo tornou-se a nossa vida, é muito natural, meus queridos irmãos, que a vida que vai expressar-se através de nós, de quem é? É a vida de Cristo, que é o Cristo que vai expressar-se através de nós. É o Filho bendito de Deus que vai se expressar. Como é que ele vai se expressar? Só por sua santidade? Só por seu amor? Só pelo seu perdão? Não, a vida de Cristo vai expressar-se através de nós por todas estas virtudes e por toda a expressão prática do serviço que Jesus começou e que nós devemos continuar. Nós somos responsáveis pela continuação. Então, no capítulo 10, que é o capítulo da estratégia que Jesus tinha agora, antes eu vou ler para vocês o que é que Jesus antes declarou que era importante eles terem para mostrar como é que a estratégia funciona. Então, Jesus disse assim, a estratégia que vocês cristãos agora devem exercer é esta. E ele começou dizendo, capítulo 10, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes e vai declinando o nome dos apóstolos. Verso de número 5. A estes doze apóstolos enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Qual foi a instrução que Jesus deu aos apóstolos que lideravam os projetos dos discípulos de Jesus naqueles dias? Verso 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procureis as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo, eu tenho interesse em ver os judeus ouvirem em primeiro lugar estas boas novas da salvação que eu vim trazer. Então, vocês no momento não vão para os gentios. No momento vocês vão passando pelas cidades onde os judeus estão e vão lá anunciando o reino de Deus, a chegada do reino de Deus através da minha morte e da minha ressurreição. Verso 7. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Anunciem que a presença do reino de Deus está muito próxima, disse Jesus. Porque ele haveria de morrer e ser ressuscitado, e ele haveria de enviar o Espírito Santo. Então, a presença do reino de Deus através da pessoa de Jesus seria agora a realidade que cada um deveria experimentar. Estão lembrados vocês que Jesus disse a Nicodemus, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Não entra no reino. Então, Jesus estava agora dizendo, anunciem para eles que o reino está próximo. Eles vão entender já já como é que é esta entrada no reino através da minha própria morte e da minha própria ressurreição. Então, disse Jesus. Curai, verso 8. Curai, enfermos. Ressuscitai, mortos. Purificai, leprosos. Expelhi, demônios. De graça recebestes? De graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para os caminhos, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo, paz seja nesta casa. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair-des daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de bodes, sede, portanto, prudentes, ou no meio de lobos, desculpe, mas os bodes também servem, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simpleses como as pombas. E acautelói-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus está falando, tenha cuidado com os crentes. Que crente é safado. Já desde aquela época de Jesus. Quem é que haveria de entregar nas sinagogas? Eram os pagãos? Eram os ímpios? Não. Os judeus, os religiosos, os irmãos de Jesus. Uma pausa para a meditação. Quem é que entrega o irmão? É o próprio irmão. Que coisa triste saber disso, não é? Não é o ímpio. O ímpio está nos esperando nas casas deles para nós irmos abençoá-las. Os crentes vão dizer, eu sou da igreja, não posso recebê-lo porque tem o evangelho já todo no meu coração. Então, não se intrometa com o crente. Não se intrometa com o crente. Que crente é um bicho difícil. Ainda mais os que não são convertidos. Os crentes que não são convertidos é a pior espécie de hipócrita que tem por aí. Desde o tempo de Jesus. Eles é que vão entregar nos tribunais. Eles é que vão entregar nas sinagogas para serem açoitados, expulsos. Eles que vão dizer, olha, olha esse. São os acusadores. Lembra dos acusadores que eu falei para vocês hoje? São esses. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que é a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o espírito de vosso pai é que fala em vós. E agora veja o verso 21, que terrível. Um irmão entregará a morte, outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e filhos matarão seus pais. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? Esse será? Só até aqui. Nesse sermão de Jesus, do programa, da estratégia de Jesus, só até aqui. Hoje, a gente continua na outra oportunidade. Mas aqui está algumas das mais simples indicações da estratégia de Jesus para como é que a gente pode viver a prática do cristianismo que ele nos ensinou. E a prática do cristianismo que ele nos ensinou é tão simples da gente praticar, da gente exercitar, porque é tão somente a expressão do amor, do amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Como eu disse a princípio, é a manifestação da vida de Cristo que agora habita em nós. É a repetição do mesmo ministério de Jesus. É a repetição do ministério de Jesus. Isso é cristianismo. É Cristo vivendo de novo a sua vida através de mim e através de você. Queria recomendar a você, eu estava me referindo isso ao pastor Osmar, sobre este meu livro, Apacentar e o Rebanho. Este livro, a sua primeira edição, foi publicado em 2010. Primeira edição. 2010? Não. Não, 2010? Faz dois anos? Não. A primeira edição, onde é que está, Osmar? 95. Você que me ajudou a preparar, inclusive. Então, este livro, Apacentar e o Rebanho, estava dizendo para Osmar, Osmar, não tem nenhuma novidade na história. Os sermões que vocês estão pregando para os auxiliares, para os líderes, para a liderança, para os grupos de células. Está tudo aqui. Está tudo esboçado aqui. É porque o grande problema nosso, sabe o que é? A gente faz. Usa uma temporada, esquece, abandona e fica entre as moscas. Este é o livro da estratégia da comunidade da graça. Todo cristão, todo membro da comunidade da graça, precisa ter este livro. Pelo menos, para ter na sua biblioteca. Até pode ter com a minha dedicatória também, se quiser, numa tarde de autógrafos. Em 2011, em 2010, há três anos atrás, ele foi republicado. Porque ele foi, então, ele foi atualizado, foi atualizado. Mostra ali a capa do antigo, Sueli. Olha a capa da... Levanta bem para ele. Isso. Para cá, mostra ali. Foi republicado agora. Nós reorganizamos todas as matérias e tudo. E o pastor Antunes me ajudou a botar em ordem, como o pastor Osmar. Então, nós reorganizamos o nosso livro. Eu dizia para o Osmar hoje, Osmar, está tudo lá. Por exemplo, no capítulo relacionado com células, na página de número 34, 33, está lá. Células. Como é que funciona a vida da igreja através das células? O que é que eu estou dizendo? O que é que eu disse no ano de 1995? Veja se eu mudei o sermão. Em 1995 dizia o seguinte. Sendo a família algo tão importante aos olhos de Deus, claro está em que o lar tem um papel relevante no que diz respeito à igreja nas casas, ou seja, às células, aos grupos. Isto é comprovado quando, estudando o Novo Testamento, observamos quanto a igreja primitiva fazia uso dos lares para seus encontros. Então, eu quero pedir aos meus pastores, que estão me ajudando a dirigir, os quatro, Osmar, Antunes, o Wagner e quem mais? E o Valmir, os quatro líderes principais, são quatro líderes de quatro áreas importantes da nossa comunidade, que eles não inventem a roda. Não precisa reinventar a roda. Está tudo aqui, simplesinho, que eu preparei. No ano de 1995, eu saí com o Osmar, fomos lá para Itanhaém, à beira-mar, lá não foi Osmar. Precisamos voltar, hein, cara? Você me leva, Osmar? Obrigado. Talvez a gente leve a Sueli dessa vez, não é? Aí o couro come. Bom, mas então... Em 1995, isso aqui foi. Eu olhava esses dias dessa semana, que eu estou estudando o assunto sobre os lares de paz, para incentivar e fortalecer vocês, e voltei para o meu livro e falei, será que eu já vi isso alguma vez? Está tudo aqui. Então, olha, pastores, não inventa moda, não. A roda não precisa ser inventada, está aqui. A rodinha já está aqui, já rodou até aqui, vamos apenas botar um óleozinho novo nela, uma unção nova na engrenagem, que Deus vai nos abençoar. Veja o que é que eu digo das casas. Lembrando as Escrituras, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os que criam mantinham-se unidos e partiam o pão em suas casas. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de proclamar a Jesus Cristo. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, dizia Paulo, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Uma casa em que as pessoas estavam orando, todos juntos. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Onde é que a igreja se reunia? Era no prédio? Não, na casa. Porque toda vez que vocês se reúnem na casa, dois ou três estão reunidos, o que acontece? Aí está o senhor. Ali está a igreja. A igreja não é esse prédio enorme aqui e esta reunião. Esta reunião é a reunião da celebração da igreja. A igreja nas casas reúne-se aos domingos para celebrarem juntos ao senhor. Entenderam qual é a visão? Aqui. Saúdem a síncrito e os irmãos que estão na casa com eles. Saúdem filólogo e todos os santos que estão com eles em sua casa. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. E aí, sucessivamente, página número 34 do livro do pastor Carlos Alberto, que é o pastor de vocês, sabiam disso? O pastor de vocês. Que eu gostaria de pedir a gentileza de cada um de vocês adquirir. Faço mesmo o preço que vocês quiserem pagar, porque eu não tenho lucro, eu não sou comerciante de livro. Mas, aqui está o livro que todos vocês precisam ter e consultar. Ainda mais os que vão me ajudar agora no projeto dos Lares de Paz. Porque aqui está o projeto dos Lares de Paz. Inclusive, aqui nós temos um protótipo dos Lares de Paz. Sabe qual é? Casa de Cornélio. Casa de Cornélio está aqui, hein, Antunes? Casa de Cornélio foi um projeto que nasceu no próprio coração do pastor Antunes. Está lembrado, Antunão? O Antunes sonha comigo há muitos anos. Aí o Antunes me ajudou a pensar e nós fomos organizando, colocando. Está aqui a Casa de Cornélio. Não sei aqui qual é a página agora, mas também não me interessa. Mas está aqui o projeto da Casa de Cornélio, que no ano de 1995... Quando é, Antunes? Por aí, em 1995, mais ou menos. Nós praticamos aqui na comunidade, que é este projeto Lares de Paz. Agora, nós somos bobão, sabe por quê? Porque a gente usou em 1995, deixou e agora apareceu lá na Colômbia, o César Castelhanos usando. Aí, saiu, foi para fulano, beltrano, ciclano e coisa. E todo mundo disse, aqui está o projeto. E eu falei, que louco somos nós. Deus nos deu e a gente abandonou. Aí, já que a gente abandonou, Deus levantou através de outros irmãos. Graças a Deus que fez isso, que retomou no nosso coração a visão. Que o projeto Lares de Paz não tem novidade no que diz respeito à praticidade do cristianismo da igreja local. Cada um de vocês precisa entender que foi salvo e alcançado pelo Senhor para se tornar um ministro. Quantos aqui são ministros do Senhor Jesus? Levante a mão, quer saber. Quantos são ministros de Deus? Quantos? Todos levantaram a mão. Por quê? Porque cada um guardado o seu talento, a graça que Deus deu para cada um de nós, cada um é ministro de Deus para o serviço. As mulheres podem trabalhar, como vocês viram a Elaine aqui, mostrando a beleza do ministério de uma mulher, junto com outras que estão trabalhando e multiplicando. E os irmãos que estão fazendo a mesma coisa, homens que estão... E os jovens. Veja a reunião dos adolescentes aqui fora. dos juniores aqui fora. Eles tiveram que descer, vocês sabiam disso? Para cá. Porque, senão, eles iam desmontar a casa do vizinho do lado. Porque nós tínhamos, uma semana atrás, quantos juniores é, Guga? 230 juniores e 160 adolescentes. 230 juniores e 160 adolescentes. Todos eles cantando ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? São eles. São eles. São os filhos de vocês. Filhos de vocês. Glória a Deus por isso. É lindo, Osmar. Esta é igreja para mim, Osmar. Só para vocês entenderem, e vou com isso simplificar. Olha o desafio que Jesus deu para os seus discípulos. Capítulo 9 de Mateus, verso 35. Veja lá. Olha só. Antes de Jesus dar a estratégia, o que é que ele falou que a gente precisa para cumprir? O que é que vocês precisam para cumprir essa estratégia? Vou usar esses 15 minutinhos para falar rapidinho com vocês. Qual é o projeto? Diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino. Curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Veja, esse é o ministério de Jesus. Verso 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu a seus discípulos, dizendo, Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao senhor da Seara, para que mande trabalhadores para? Para? A sua Seara. Então, aqui, queridos, estão, veja bem, estão as condições para nós praticarmos a estratégia. São quatro pontinhos, quatro pontinhos que identificam a experiência que todos vocês precisam ter para colocar em prática o capítulo 10. Veja que, antes do capítulo 10 ser praticado, o capítulo 9, do 35 em diante, precisa ser experimentado. Um fala da estratégia, outro fala da experiência. Porque não adianta eu ter muita estratégia, muito plano, muito projeto, sem eu ter a verdadeira motivação. O que adianta? Ah, temos a estratégia, os pastores me deram vários e vários modelos de sermões familiares, me deram vários modelos de desafios para a gente cumprir, então, a partir de agora, vamos fazer. Não vai fazer. Sabe por quê? Se não tiver a real motivação que leva à prática da estratégia, não vai funcionar. Sabiam disso? Então, qual é a verdadeira motivação? Veja aqui, verso 31. Começa no verso 36. O que aconteceu para Jesus dizer para a gente ir de casa em casa cuidar das pessoas? O que aconteceu? Vendo ele as multidões. O que aconteceu? Anota aí. Jesus teve uma visão das multidões. Primeira coisa, ele viu as pessoas. Quero só saber se você vê as pessoas que moram com você no seu prédio. Quero saber se você vê as pessoas que vivem com você no seu trabalho, vivem na sua escola. Você vê as pessoas que vão de metrô, andam de ônibus, circulam com os carros nas ruas. Você vê essas pessoas ou elas são apenas pessoas? pessoas. Quais que acham? Que você não tem que dar nenhuma atenção. É? Jesus não era assim, não. Jesus via as pessoas. Com que propósito? Jesus estava contextualizado com o seu tempo, com a sua geração. Jesus estava de olho no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Jesus estava informado a respeito das carências, necessidades das pessoas ao seu redor. Jesus viu o quê? Pessoas. Jesus viu o quê? Pessoas. Vamos repetir? Jesus viu as? Pessoas. A primeira característica do ministério de um cristão que queira ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas é desenvolver o ministério de Jesus através da nossa vida, tendo a mesma qualificação de Jesus que começa exatamente com o sentimento de discernimento daqueles que estão ao seu redor. Sabendo que as pessoas é que são importantes e não as coisas. Jesus viu pessoas. Jesus não viu se ele era dizimisto ou não. Jesus não viu se ele podia dar dinheiro ou não. Jesus não ficou olhando se ele tinha camelo novo ou não. Jesus não quis saber se ele era pescador ou não. Jesus viu as pessoas. Primeira coisa, Jesus, Deus, e segundo, o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Está aqui. Compadeceu-se delas. Por quê? Porque ele, ao vê-las, viu que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm? Pastor. Vocês sabem que uma das coisas que têm me chamado a atenção e me preocupado é exatamente isso? É a gente transformar a nossa comunidade num instrumento para servir estas pessoas. Me reuni já esta semana com alguns líderes do nosso ministério, com o pastor também, para a gente transformar a nossa sede lá do projeto Vale da Graça 1, lá de Garantá, transformá-lo num centro de transformação de vidas. Recebemos lá os dependentes dependentes químicos, recebemos os mendigos de rua, pedir que o meu querido Marcelo, cadê o Marcelão? Está aí o Marcelo? Fique em pé, Marcelo. Marcelo e o Barnabé. Cadê o Barnabé? Está aí, Barnabé? Não está. O Barnabé e o Marcelo foram os dois líderes que foram até a Nápoles, conheceram no projeto Vida, com o pastor Wildo dos Anjos, como é que funciona aquele projeto, que nós vamos tentar implantar o mesmo projeto aqui no Vale da Graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. que para mim não basta só ver as pessoas. Se a gente não vê as pessoas com motivação correta, a gente só vê as pessoas com o que elas vão poder oferecer. Por isso que esses grupos religiosos por aí, perversos, estão vendo o dinheiro das pessoas. O que tem? Oh, se vem a bênção, só vem se você der tal oferta. Então, é uma coisa nojenta, nojenta. Cada um vai ter que dar contas diante de Deus naquele dia por essa atitude que tem. Para nós não serve isso, não. vendo as pessoas, temos que sentir compaixão. Elas estão exaustas e aflitas. O que é que nós podemos ajudar? Vamos transformar o nosso centro, lá de acampamentos do Vale 1, transformar num centro de recuperação. E eu já falei com os pastores da nossa comunidade, o pastor Diniz, o pastor Nadinho, o pastor de Suzano, o Valtinho, o Marcelo, o Barnabé e outros mais, e já disseram todos, eis-nos aqui. E soube que alguns de vocês já andaram falando com eles para se unirem a este grupo. Sejam bem-vindos, que nós vamos fazer uma grande equipe para a gente cuidar do pobre, do necessitado, do aflito e do desesperado. Ninguém vai fazer um trabalho, colocar em prática um trabalho nos lares, se não sentir o quê? Se não sentir o quê? Compaixão. Compaixão por pessoas aflitas e desesperadas, que são como ovelhas, que não têm pastor. Então, a primeira característica do meu e do seu ministério é a gente estar atualizado, observando as pessoas. E, segundo, segundo, é o sentimento que nós temos por elas, compaixão e amor por elas. Primeiro, visão. Segundo, compaixão. Agora, terceiro, o que é que a gente tem que fazer? Que só ficar sentindo, vendo e sentindo a necessidade dela, sem fazer nada, não funciona. O que é que Jesus fez? Veja lá o verso 35. Percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e fazendo o quê? Pregando o evangelho e curando toda sorte de enfermidades. O que é que nós temos que fazer? Pregar o quê? O evangelho que Deus tem nos dado. O que é evangelho? As boas novas. As boas novas de uma salvação que há em Jesus. Mostrar que, porque pregar o evangelho é lançar no coração das pessoas esperança. Esperança da vida eterna, esperança de transformação, esperança de uma nova vida, esperança de uma transformação. Marcelo falava comigo hoje, rapidamente, dizendo, eu vim impressionado de lá, de Anápolis, por ver o número de pessoas que foi transformada e salva através do projeto de restauração de vidas lá em Anápolis. O que a gente não pode fazer aqui? Vamos embora, vamos fazer. Então, a terceira responsabilidade minha e sua, qual é mesmo? Anunciar as boas novas. Porque, quando a gente anuncia o evangelho, a gente leva esperança para as pessoas. É para pregar o evangelho, não para lançar a condenação. Ah, você é viciado, você é homossexual, você é lésbica, você é... Isso não é problema nosso. O problema nosso é lançar esperança no coração das pessoas para que elas sejam transformadas. Amém? E aí, então, quarta e última responsabilidade. Qual é mesmo? Verso 37. Esse trabalho não é meu nem seu sozinho. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, vamos fazer todos, todos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. E aí disse Jesus, rogai, pois, ao senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Qual é a nossa grande responsabilidade? Orar para que o senhor nos dê amigos e parceiros, companheiros deste ministério. dois em dois, Jesus mandou sempre os seus discípulos, vai de dois em dois, dois em dois, dois em dois. Lares de paz, é o grande desafio que nós queremos, aliado com as nossas células. Não tem nada a ver com a vida da célula. Os lares de paz é uma célula de evangelização. Vocês vão entender isso já, já. Os lares de paz é uma célula de evangelização que começa de preferência num lar que não conheceu ainda a Deus. são os lares de paz. Os amigos de vocês, os vizinhos, os conhecidos, esta é a visão. Agora, as células não. As células são feitas com outro projeto. É comunhão, edificação e multiplicação. É o G100. São lares que estão preocupados na edificação, no relacionamento, no pastoreio das pessoas. Isto é a diferença entre a célula e o lar de paz. A célula foi feita para edificar, ter comunhão, comunhão, edificação e multiplicação. Mas o lar de paz está sendo levantado entre nós outra vez para a gente cuidar de evangelizar os parentes, os amigos, os vizinhos, os conhecidos de vocês, e levar esperança ao coração de cada um deles. Amém? Quatro características fundamentais do ministério de Jesus. Primeira, a visão, viu a multidão. Segunda, um sentimento, compaixão. Terceira, uma palavra, uma mensagem a ser anunciada, o evangelho de Jesus. E quarta, orar para Deus nos dar novos companheiros, parceiros neste ministério. Que o senhor levante gente desafiada como vocês, gente que está querendo atrapalhar, dispensem, dispensem. Se não tiver paixão no coração, não vai a lugar nenhum. Estava lendo essa semana um texto interessante, que o pastor Aceli até me mostrou, de um irmãozinho que falava sobre as características dos líderes da igreja cristã lá em Atos dos Apóstolos, lá em Jerusalém. Eram homens indoutos e letrados e indoutos. É o texto lá de Atos 2. Eram homens letrados e indoutos. Não era gente intelectual, fantástica, preparadíssima. Os que querem uma igreja intelectual, eu posso oferecer para vocês, aqui na cidade tem, tem várias igrejas aqui intelectuais, são pastores fantásticos, expositores fantásticos, oradores maravilhosos, fantásticos, entendeu? E o auditório vive lotado, porque quem não gosta de ouvir um bom sermão bem esplanado, bem, fantástico, fantástico. Só que são igrejas que não têm influência na nossa cidade. Reúne-se aos domingos para ouvir um sermão fantástico. E continua a semana esperando a outra para ouvir o sermão fantástico. Então, Deus nos chamou para recebermos sermões fantásticos, Deus nos chamou para nós recebermos desafios, para cumprirmos o ministério dele que é fantástico, para pregarmos a palavra dele que é fantástica. Nós enfatizamos muito o culto de domingo, esquecendo que no culto de domingo é apenas celebração daquilo que aconteceu durante a semana. Eu quero que aconteça aqui na nossa comunidade. O maior trabalho que aconteça seja durante a semana, que no fim de semana celebração. Vamos cantar, celebrar, festejar, chamar o Adhemar, chamar o Ronaldo, chamar a Raquel, chamar o Carlos Alberto para cantar, etc. Tenho que me incluir porque senão a coisa não vai. Então, vamos chamar esses maravilhosos instrumentos de Deus. Vamos chamar, sem problema. Mas, na semana, vamos cuidar das pessoas. Jesus viu, compadeceu-se, levou-lhes esperança e mandou que eles saíssem de dois em dois, que orassem para isso. Sem oração, não inicie nada. Jesus disse, não inicie nada. Orai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, enviando trabalhadores ao nosso lado para a gente fazer bem o ministério do Senhor. o Senhor. O Senhor. O Senhor. Legenda Adriana Zanotto